Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma, isso me ajuda a viver. Irmã, passando pra te desejar tudo de mais lindo que esse mundo tem a oferecer. Que você continue sendo essa mulher incrível, que é sinônimo de força, de garra, de determinação, de sucesso, de bom gosto, enfim, de tudo que você sabe. Falar da minha mãe é uma tarefa quase impossível, eu precisaria de no mínimo 100 anos pra falar pelo menos um pouquinho da mulher que ela é. Falar dela é falar de força, de determinação, de empoderamento feminino, de sensibilidade, de verdade e de muita, muita, muita empatia. Você sabe da nossa conexão, você sabe o quanto a gente tá pertinho sempre, mesmo fisicamente ou não fisicamente, sempre em pensamento, uma conexão única. E eu quero que isso continue sempre assim, que a gente continue sempre juntinhos. Eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada e abençoada de ter uma mãe e uma melhor amiga como você. Amor da minha vida, tô aqui pra te dar os parabéns, pra te desejar toda a felicidade do mundo. Que Deus, os anjos, o universo, a vida, te dê tudo, tudo que você merece, que você deseja. Eu te amo do fundo do meu coração. Que esse seu novo ciclo te traga muita luz, boas energias, muito sucesso, novas conquistas. Que você continue crescendo e muito, porque você merece. Seja profissionalmente, seja pessoalmente e que a gente viva cada vez mais as coisas lindas da vida. Como você sempre diz, que a gente, com o passar dos anos, consiga aprender cada vez mais do que a gente não quer. Vá em busca do que te faz feliz, do que você ama. Eu te amo muito e vou estar sempre do seu lado. Eu te amo, eu te admiro, eu te respeito e você me enche de orgulho a cada dia. Obrigada por ser essa mãe maravilhosa que você é, por ser uma grande ativista na arte desse país, uma grande contribuinte pra arte desse país e por, há tantos anos, tocar e mudar a vida de tantos brasileiros. Um beijo, um lindo dia, um feliz aniversário. Eu te amo, viva a Kral! Um beijo, um lindo dia, um lindo dia, um lindo dia.